Sorriso 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 O que aconteceu, Gabi? Gabi, Gabi, Gabi Não podemos deixar o samba morrer Eu me amo, eu sou de Gabi Sorriso 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 Gabeira Temos coragem para encarar e competência para resolver. E para resolver vai contar com uma equipe técnica de alta qualidade Os Problemas do Rio todo o mundo conhece, na saúde, na educação na segurança, nos transportes são problemas fáceis de resolver no discurso, nas promessas. Mas se é tão fácil assim, por que que ainda não foi feito? Muita gente pergunta, deputado, para ser prefeito do Rio, é preciso fazer apenas discursos e ter capacidade de liderança? Eu respondo não. Por isso estou estudando os problemas da gestão pública e me cercando de uma equipe de alta qualidade técnica. Um dos expoentes dessa equipe é o nosso vice, Luiz Paulo, que agora o programa apresenta para você. Luiz Paulo foi secretário de obras do município e do Estado, secretário de urbanismo, secretário de transportes, vice-governador e duas vezes deputado estadual. Sou engenheiro, tenho mestrado em transportes e mais de 40 anos de experiência em gestão pública. Como secretário de obras do então prefeito Marcelo Alencar, no período 89 e 92, fui responsável por mais de 4.200 obras na cidade. Trabalhamos na iluminação de mais de mil quilômetros de logradouros públicos. Na nossa Zona Oeste, construímos a duplicação da Estrada do Mendanha, a Estrada do Monteiro e o alargamento da Estrada do Mato Alto, em Campo Grande. Em Santa Cruz, duplicamos a Estrada do Morro do Ar, a Filipe Cardoso e a Estrada da Pedra. Esses dois grandes eixos transversais hoje ligam a Avenida Brasil à continuação da Avenida das Américas e ajudam o trânsito de toda a região. A minha experiência como secretário de urbanismo me levou a coordenar o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, em 92, que hoje está totalmente abandonado. Fui vice-governador do Estado, coordenador de infraestrutura e tive a oportunidade de coordenar os trabalhos de construção do metrô, desde Copacabana, na Praça Cardeal Arco Verde, até a Pavuna, fazendo a integração com a Via Light, desde a Pavuna até Nova Iguaçu. Trabalhamos muito pela Zona Oeste, porque temos a convicção que a Zona Oeste não pode ser só local de recebimento de lixões e penitenciárias. A Zona Oeste, para nós, não é problema, ela é solução. É isso aí. A liderança política é importante para fazer com que as pessoas desejem a mudança. Mas para que a mudança se realize mesmo, é necessário construir os polos de desenvolvimento. Eles dependem de infraestrutura, de gente com capacidade técnica para traçar e construir essa infraestrutura. Pessoas como eu estão ajudando, estão comprometidas com a montagem de uma equipe de primeira, que é o que o Rio precisa, que é o que o Rio merece. Convivo com o Fernando Gabeira há muito tempo, quatro vezes deputado federal comigo, e o conheço muito bem. Conheço também o empresariado e sei que aquilo que o Rio precisa, emprego, desenvolvimento, virá com investimento que só se instala numa cidade liderada por um político confiável. Confiável e comprometido com o destino da sua cidade, como é o caso do Fernando Gabeira. Conheça tudo sobre o Rio de Gabeira no site www.gabeira43.com.br Você vai ver em detalhes o Rio melhor que nós queremos e podemos ter. Boa noite. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua atenção.